Então galera, recebidos aqui do Aliexpress, olha, choice, better choice, better price Foi até uma promoção bem boa, no caso, na hora que eu comprei, tava basicamente assim, 15 reais cada produto Aí você tinha que comprar uns 3 de menino, pra você poder levar Olha o que eu comprei, primeiro, com um cabo aqui, USB, USB-C, fora tipo lightning Então, um iPhone aqui, vem aqui em casa, vem com um cabo de 1 metro, muito ruim, esse aqui, 2 metros, vai acertar pra caramba Comprei aqui um cabo USB-C, USB-C, esse aqui pra mim mesmo, pra um PC, um celular Android No caso, meu celular Android, pra minha mesa ali, fica meio longe Eu tava usando um extensor, mas com esse aqui vai ajudar muito, né, às vezes, quando for carregar perto da cama, um negócio assim Pra poder ter mais, é, cabo mesmo Esse aqui, o iPhone de uma pessoa que de casa comprou É, no caso, veio com um cabo assim, tipo de 1 metro Aí eu comprei esse aqui, que tem entrada USB-C e USB-A mesmo Dando pra ver direito, tá cantando aqui Aí eu vou utilizar, combar esses dois aqui E dar pra essa pessoa Porque, na real, eu poderia comprar só isso, só que esse cabo lá que veio Por último, eu vou organizar os cabos Esse aqui, eu vou organizar os cabos, já uso vários desses aqui, é muito bom Tô mostrando um lixo pra vocês depois ali, eu organizando os cabos da minha mesa ali Mas, funciona bastante É isso, galera, olha aí, ó Feito do que? Isso foi R$ 60,00 Se você for comprar esse aqui, essa qualidade aqui, já seria um R$ 20,00 Mais o frete, aqui no Brasil, já é uns R$ 50,00, R$ 60,00 Aí você vai comprar tudo O legal, eu acho legal de comprar no Shopee, às vezes, quando tem aqueles cupons de frete grátis, na Aliexpress É isso, de comprar coisas pequenas Tipo, naquela época, no início da Shopee, não sei se vocês lembram Que eu comprava muito coisa de R$ 1,00, R$ 2,00, comprava aqueles T, extensão Não é esse aqui não, mas tipo esse aqui Aí, sei lá, baratinho demais Só que hoje em dia não vale a pena Você vai comprar aquele ali, um negócio que custa R$ 2,00, mas é R$ 15,00 de frete Aí, antes, valha bem mais a pena E, vou estar mostrando pra vocês as fotos aí agora, olha Foi recorde, chegou muito rápido Eu comprei, vou ficar falando aí, vou gravar por cima Mas, basicamente, do dia que foi postado, chegou em 6 dias 6 dias, 6 dias, foi uma coisa absurda Bom que eu tenho até um powerbank que eu normalmente carrego com USB-A pro USB-C do meu celular Aí, eu vou utilizar o USB-C pro USB-C Vou fazer um teste pra ver se realmente vale mais rápido É mais fast charge Vou pegar, era super recomendável A promoção da Aliexpress tá quase acabando Vou até deixar uns cupons aqui, uns links Comprei a SSD também, comprei um viniere Fone de ouvido, comprei esse fone aqui também Chegou antes de ontem, mas vou revender esse fone aqui Saldo Core Q30, muito bom Olha, cabe dar um green aqui, qualidade boa Aqui é tipo que não, não, não embola né Aí tem que tirar aqui pra, tem como se fosse um 3M aqui, você vai lá e gruda Não funciona pra uns cabos de força não, uns cabos de grande, mas USB, cabo de teclado, mouse, de internet, aí de boa Esse aqui são 50 peças, vale muito a pena Esse aí galera, super recomendado Até mais aí